Acelera a Citroën aqui na nova concessionária da Citroën OK Paris em Taubaté. E neste sábado tem evento especial. Isso Astrid, você é o nosso convidado para o dia inteiro de ofertas nunca vista. Venha viver uma experiência única com o Citroën fazendo o seu test drive. Além de parcelas que cabem... No seu bolso. Qual o endereço da concessionária? Avenida Dom Pedro I, número 5595, bairro Jardim Baronesa, Taubaté. E você também encontra a Citroën lá em São José dos Campos. Citroën OK Paris. Não siga caminhos, faça o seu.